Queimou! Queimou! No Fortaleza! Queimou! 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 Vai no r Seagro ach filling! Vou aproveitar a cara É tranquilo demais Fim, cadê vocês, Fim? E aí, o Zou aí? Tá liberado? Hã? O Zou aí? Tá lindo Tá aberto, tem tudo lá? A gavetinha tá aberta Tá, dá-se no... Perguntei, Paulo, se paga ficha ou não Nós passei três dias aqui, Rolando Entrei na sexta e saí no domingo Paga no quarto? 130 Casal? É Tchau, tchau